Música Na Coreia do Norte, o bolo fofo que a tiraniza está esperneando por conta da ação dos Estados Unidos na Síria, temendo ele que ocorra a mesma coisa no seu país. Mas o bolo fofo que tiraniza a Coreia não passa de um bufão. Entretanto, dizia-se no passado que Hitler também era um bufão e deu no que deu. Mas a Coreia do Norte não é a Alemanha. Nos Estados Unidos, a empresa United Airlines teve a sua cotação baixíssima nos últimos dias por conta de um caso que sucedeu quando se tirou a pulso um passageiro por conta do overbooking que a empresa cometeu. Ora, a queda das ações da empresa reflete exatamente o comportamento dos passageiros, do público em geral, em não aceitar o que aconteceu na empresa. Aqui no Brasil nós temos nesses dias agora muito o que pensar do relatório do ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal por conta do inquérito que ele mandou abrir contra centenas de pessoas. Inicialmente nós sabemos que tudo não passa de um inquérito inicial, mas aqui em Sergipe dois foram citados, Maria do Carmo Nascimento Alves e Eduardo Amorim. Entretanto, ninguém deve chorar, ninguém deve sorrir. Vamos aguardar os acontecimentos. Legenda Adriana Zanotto